Estou aqui na rua Pascoal Vita, 535, o apartamento fica no sétimo andar, esse é o corredor do sétimo andar, corredor limpo, organizado, padronizado, são 5 apartamentos aqui por andar, o apartamento é o 704, na porta de entrada você tem essa visão do apartamento, é um duplex, aqui o piso em porcelanato, tem o armário ali embaixo da escada, a escada que sobe para o dormitório, aquela porta ali é o lavabo, A cozinha está bem montada, tem tudo, top de indução de duas bocas, é uma geladeira frost free, Está em bom estado, área de serviço, tem dois varóis de parede, mais um varol de piso para colocar na varanda, tem uma lave seca, Varanda, agora são 10h20, o sol está batendo aqui na varanda, o sol está virando, e o sol vai se pôr lá naquele prédio lá, com 260 graus lá no fundo, Aqui é a rua Pascoal Vita, aqui é a portaria do prédio, aqui na varanda tem ganchinhas de rede, Aqui na varanda olhando para dentro do apartamento, tem um ar condicionado grande lá em cima, que atende o apartamento inteiro, Aqui é o lavabo, lavabo com janela, diferencial grande também, Agora vamos subir lá para o dormitório, A escada também em porcelanato, tem um corrimão bom, Aqui em cima o piso em laminado, tem esse espaço aqui que ficou sendo um closet, Aí tem quem trabalha em casa, dá para colocar uma bancada aqui para trabalhar, nesse espaço aqui, Tem aqui, já vi que tem vivo fibra aqui, Aí tem uma da roupa aqui de 6 portas, Tem alguma coisa de roupa de cama aqui ainda, de banho, Dá para pedir para retirar também, né? Aqui é o banheiro do quarto, O teto está branquinho, não tem filtração nem mofo, tem janela no banheiro também, né? O aquecimento é a gás, né? Tem torneira quente e fria na pia do banheiro, E aqui, espaço para cama, é uma cama Queen, 1,60 por 2, Ela está encostada na parede, mas você consegue trazê-la um pouco para cá, Colocar um criado mudo de cada lado, E tem uma TV aqui também, Aqui é uma janela, tá? Tem um blackout, Aqui também na janela da sala é um blackout, Tem blackout, Aqui o ar condicionado, E aqui olhando a escada aqui de cima, Finalizando o vídeo, qualquer dúvida é só você passar no zap, E aí Tchau, tchau, tchau! E aí